Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cássio. Eu sou a professora Bianca. Somos do canal Daxé, onde a gente fala sobre violino, música em geral, curiosidades, dicas, aulas. Então, se você ainda não é do canal, se inscreva aí pra poder receber nosso conteúdo, pra poder acompanhar nosso material. E se você já é um inscrito, vamos ao vídeo. Pessoal, a gente teve uma ideia de fazer vídeos falando sobre concertos para violino. E, assim, é muito concerto. A gente quer mostrar tudo o que a gente pode pra vocês conhecerem esses concertos. A gente analisou e deu, sei lá, mais de 20 concertos. Então, assim, a gente vai fazer aí vários vídeos, uma série de vídeos pra você assistir e conhecer mais o repertório violinístico. Então, a gente vai dividir esses concertos em três vídeos. E vamos tentar falar o máximo possível sobre cada um, algumas curiosidades. Mas o mais importante é você, depois desse vídeo, ir atrás de cada um deles, ouvir, adicionar na sua playlist, pra você ficar por dentro dos concertos que são importantes da gente saber. E se tem algum concerto que você conhece e a gente não falou, então comente aqui embaixo, que a gente pode colocar nos próximos vídeos pra outras pessoas conhecerem também. Não esqueça de dar o like nesse vídeo, se você gostou da ideia de estarmos juntos aqui gravando conteúdo pra vocês, pra gente saber se vocês querem mais conteúdos assim, afinal, a gente sempre tira o feedback dos novos vídeos de acordo com o número de likes e comentários de vocês. Vamos lá pro vídeo, então? Chega de lenga-lenga e vamos começar! O primeiro concerto para o violino escolhido foi o de Beethoven. Beethoven, como muitos sabem, foi um dos compositores mais geniais, né, que já existiram. Então ele compôs grande parte do seu repertório surdo, depois de perder sua audição. Suas peças foram separadas basicamente em três períodos, em três fases. A primeira fase foi a época onde ele chegou à Viena, ou antes de Viena, né, então ele compôs diversas experiências, principalmente sonatas. E teve a segunda fase, que foi quando ele reconheceu a doença, ele descobriu o que tinha, decidiu seguir a vida, né, né, foi quando ele reconheceu e começou a inovar em algumas coisas. E esse foi o período que ele escreveu esse concerto. E o concerto para o violino de Beethoven foi composto na segunda fase, onde ele mais fez criações, foi uma torrente de composições. Tenho certeza? Tá aí, escrita! Então essa obra foi concluída apenas dois dias antes da sua apresentação. E também ela foi lida à primeira vista no concerto, olha que interessante. E com isso a obra acabou não ficando tão famosa, assim, naquele período. Ele até transcreveu o mesmo concerto para piano, mas essa obra acabou ficando famosa mesmo. Após Joseph Joaquim apresentar esse concerto aos 13 anos de idade, e esse concerto realmente é um concerto que exige uma maturidade, né, para tocar. Musical, tudo mais. Dizem que é um dos concertos mais difíceis, questão de musicalidade, de interpretação, e também é uma questão de afinação, um concerto bem difícil de afinar. Não é um concerto extremamente virtuoso, mas é um concerto onde exige sim um violinista bem preparado tecnicamente. Chegamos então ao compositor Mendelssohn. Então aí, com certeza, um dos concertos mais famosos para violino, concerto em Mi menor. Mas ele também fez outro concerto para violino, em Ré menor, que também é bem conhecido, bem bonito. Não tão difícil tecnicamente como o primeiro, mas realmente um concerto brilhante, digamos assim. Mendelssohn, ele veio de uma família muito rica. Para vocês terem noção, a família dele contratou uma orquestra para poder colocar em prática suas composições. Mendelssohn tinha sua irmã também, que foi muito conhecida como compositora, também excelente, virtuosa como ele, e muito importante na vida dele. Tanto que o falecimento dela atinge ele bastante. Ele fica bem triste com isso. E Mendelssohn, no concerto de Mi menor, é um concerto muito lindo, muito com melodias lindas, né? E é um concerto onde não tem paradas entre os movimentos. São três movimentos e não tem nenhum intervalo entre eles. É seguido já, acabou o movimento, já segue o outro, já tem um instrumento que liga e já inicia o próximo movimento. É um concerto onde não é fácil, as pessoas acham que ele é um concerto mais... Ah, talvez é mais possível. Assim, no violino tudo é possível, mas nem tudo é fácil de tocar. Então quando a gente quer tocar algo muito bem, às vezes exige mais tecnicamente. Chegamos agora a um dos concertos mais lindos para o violino, que é do Tchaikovsky. Tchaikovsky, um concerto onde ele trabalha ali a paixão russa, onde ele trabalha muito o virtuosismo no instrumento. Alguns violinistas da época recusaram tocar esse concerto porque achavam o concerto intocável. Só para você ver o nível desse concerto. Tchaikovsky, em suas composições, ele usava um pouco da música folclórica russa também. Algumas características diferentes, algumas técnicas harmônicas para tornar a música mais brilhante, mais característica do período romântico. E ele realmente foi um compositor expressivo. Ele, em suas obras, se questiona justamente, parece que você vê a alma do compositor, do Tchaikovsky em suas peças. Então, principalmente esse concerto para violino, é um concerto muito, digamos, expressivo. Forte, né? Forte, é. Quem está editando esse vídeo hoje é o Dereck. A gente vai deixar o contato dele aqui embaixo para quem tem interesse em fazer vídeos. Chegamos agora aos concertos do Viniavsky. Com certeza, um grande compositor para violino, chega a ser comparado sempre com Paganini, principalmente pelos seus caprichos, enfim, várias peças super interessantes para violino. Os concertos para violino de Viniavsky são concertos lindos e muito românticos. Você vê ali paixão, realmente paixão verdadeira. E são concertos difíceis de tocar, uma técnica mais elevada também. Como a Benka falou, é um compositor que se compara a Paganini. Além dos concertos para violino, ele escreveu estudos e também dos lindos. Não percam, assistam também. Nossa, o Duo 2 para mim é sensacional. Todos, na verdade, eu acho. Agora, mais um concerto de um compositor alemão, o compositor Max Brue, fez uma obra, assim, linda, admirável, que é o concerto número um que ele fez. Para Brue, a música deveria ser cantável e de fácil acesso para as pessoas. Ele foi um compositor que seguiu as regras do romantismo certinho, então são concertos bem expressivos. E ele compôs três concertos para violino. Mas apenas um ficou famoso, né? O primeiro concerto foi o mais famoso, que é o Todo Mundo Aí Deve Conhecer. Um concerto virtuoso também para violino, muito bonito. E, com certeza, um dos segundos movimentos mais bonitos que já fizeram para violino. Então, ele consegue colocar bastante sua técnica lírica nesse segundo movimento, que é maravilhoso. O próximo concerto, a gente vai falar sobre o concerto do Sam Sanzo. Então, maravilhoso, bem técnico, com toque heróico nas suas composições, principalmente aí nesse concerto. Ele escreveu três concertos para violino. Escreveu primeiramente o segundo, né? Depois ele seguiu os outros dois. Mas, com certeza, o mais famoso e mais importante que você, violinoista, precisa conhecer é o concerto número três. Esse concerto, ele é um concerto escuro no início e tal, mas ele é bem romântico, temas heróicos. E é um concerto que exige, tecnicamente, bastante. Sam Sanzo fez, como Mendelssohn, uma entrada já com orquestra no seu início, como Sibelius também. Então, ele não faz uma introdução muito grande, como Beethoven, como Mozart fazia também nos seus concertos. Ele já fazia já o início ali com orquestra e já iniciava o solo de violino. E é um concerto, assim, imperdível. Tem que escutar ele. Ele faz parte do repertório violinístico. E é um concerto que você vai se apaixonar por ele. Então, tenho dúvidas. E eu fiquei escutando por meses de tão bonito que ele é. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E só lembrando, esses concertos, a maioria que a gente falou, são concertos românticos, né? Onde, na época, exigia, assim, um vibrato mais amplo, um vibrato mais romantizado. Então, a gente tem um curso de vibrato. Vibrato dos sonhos é um curso onde você pode colocar o vibrato em prática no seu repertório. Tá na descrição um pouquinho mais sobre esse curso, se você tiver interesse de conhecer. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai falar outros compositores. Abraço! Abraço, pessoal. Até a próxima! Lenga, lenga! O primeiro concerto para violino... O primeiro concerto para violino escolhido foi o concerto... Foi o concerto... O primeiro concerto... É um concerto... Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Uau! Caramba! Você falou bem, cara! Estamos 30 minutos fazendo. Ai, meu Deus do céu. Sério? Além dos concertos, eles escrevem... Além dos concertos, eles... Ah! Além dos concertos, eles... Caramba, não saem quem é, cara.